E a polícia prende o suspeito de colocar fogo em apartamento da ex-companheira. Ele também destruiu o carro da mulher. Os detalhes agora com o repórter Lucas Barbosa. A prisão aconteceu na manhã desta terça-feira na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal mesmo. Segundo os policiais civis da Delegacia da Mulher da cidade de Valparaíso de Goiás, o homem não apresentou nenhuma resistência. Ele foi preso porque apontado como o principal suspeito de ter colocado fogo no apartamento da ex. Essa prisão que aconteceu quatro dias depois do ocorrido. Na última sexta-feira, os vizinhos contaram que um homem entrou no condomínio de bicicleta, invadiu o apartamento quando a ex não estava e depois de colocar fogo no local, ele fugiu rapidamente. Os moradores ajudaram a apagar o incêndio, usaram mais de 40 extintores para controlar as chamas. Os bombeiros estiveram no local, acabaram interditando o apartamento, móveis eletrodomésticos ficaram completamente destruídos. A vítima, inclusive, que já tem medidas protetivas contra o ex, dizia ali que o homem não respeitava e continuava recebendo ameaças. Mas agora, preso, o homem vai responder por esses crimes que ele cometeu contra a ex e já está, inclusive, à disposição do Poder Judiciário.